Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre IT, a nova conta do Itaú. Eu recebi meu mimo e eu quero mostrar para vocês. É sobre esse assunto que iremos mostrar aqui no canal hoje. Bem gente, recebi nesse envelope aqui, nem abri, ainda vou abrir com vocês. Um presente do Itaú, da nova conta IT. É um vídeo rapidinho, apenas um vídeo bônus para vocês saberem sobre a conta IT. Eu já fiz um vídeo para vocês, esta que eu estou mostrando na tela do vídeo e agora eu vou mostrar para vocês o que veio para mim aqui junto nesse... Opa, Joquinha, desculpa, no IT, tá bom? Olha que legal que o Itaú mandou para mim, não tem mais nada nesse envelope aqui. Envelope bonito, hein? Brilhoso, bonitão. E veio para mim, vamos ler aqui, que legal. Joquinha está desesperado, querendo saber o que tem lá no envelope. Deixa eu descer ele e vou mostrar para vocês. Opa, opa, aí. Vamos ver então. Olha gente que veio para mim. Vamos ler juntos, que eu também não vi ainda. Oi, Leandro, tudo bem? Nós da comunidade IT queremos agradecer a sua presença no evento de lançamento. Esperamos que você tenha gostado da plataforma que irá revolucionar a forma como nós relacionamos com o dinheiro. Se você ainda não se cadastrou, acesse o site it.itau ou fique ligado nos nossos próximos passos. Abraço, comunidade faz um IT. Olha que bonito a carta que eu recebi do Itaú. Muito bonita, por sinal. Vai ficar aqui em exposição e mostrar para vocês que o Itaú, a IT, mandou para nós, então, confiança e liberdade e conexão. Então, foi esse bloco que eu recebi do Itaú, para a gente fazer anotações, para colocar o nome de vocês aqui, nesse livro maravilhoso que eu adorei. Porque aqui eu posso colocar os abraços, eu escrevo com essa caneta que veio para mim também aqui. Essa caneta. Aí veio essa caneta junto com o meu livro aqui. Veio junto com esse bloco de anotações, né? Que eu posso fazer minhas anotações, que eu gosto de anotar. Adorei, né? O IT mandou para mim. E esse foi um vídeo bônus para vocês verem que o IT já está chegando. A nova conta de pagamentos do Itaú. Uma conta digital, que é uma conta de pagamento, uma fintech do grupo Itaú. Então, dentro de alguns dias, vai estar disponível o aplicativo IT Itaú, para vocês baixarem e utilizar a conta gratuita, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje referente à conta do Itaú, conta de pagamento ZIT. Vídeo bônus para vocês no canal. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.